Bom dia pessoal! Estamos aqui de novo em Morro Grande e mais uma vez com a Escola do São Básico João Praceto. E nós vamos fazer atriz das paleotocas. Vamos de novo lá em Três Barras fazer atriz das paleotocas. Hoje está um pouquinho mais frio. E vamos ver o que rola aí. Valeu, valeu! E lá vamos nós com o sol pegando na cara sem enxergar nada. Mas tem um pessoal aí atrás. Pelo menos as sombras aparecem. E aí E aí E aí E aí Uma parada estratégica. Daí como é que está? Todo mundo inteiro ainda já? Sim! Tá inteiro, Davi? Sim! Tá bom, Davi tá inteiro, tá bom. Todo mundo certinho aí, vamos nessa. A gente tá caindo, entendeu? Esse daí é o canal do YouTube, senhor. Vamos filmar um pouco, pessoal. Essas meninas aqui, ó. A gente tá cansada. Uma subidinha de 10 metros de altura por 30 de comprimento. Olha ali, é 10 metros reclamando. Bah! Daí não dá, né? Ei. Ahino. Vilyo, sim! Papai. Vai! Vai! m E aí Nossa, 3 lá na máquina Tá tudo bem? Tadam! O cara viu o Adair passar, não passa nunca Passei e não exigei Agora a gente vai fazer igual o Tatu Gigante pré-histórico, aliás, pré-histórico nada, né? Histórico. Vamos subir aqui agora, a professora Guerreira comigo, né? Evânia. Mas ela venceu hoje, venceu o medo e subiu, né? Eu vou subir aqui para dar a mão pessoal, tá? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar aqui, por favor, para dar a mão ali pessoal. Tchau, tchau. E aí pessoal, agora a gente vai pegar um trajeto diferente, não fomos na queda do risco e nós vamos na cachoeira do Bisungo, um lugar diferente que o pessoal aqui não conhece ainda, né? Vamos lá visitar esse lugar. E agora está batendo um ventinho. Galera, aqui agora a gente está indo para a cachoeira do Bisungo, um trecho que eu não conheço aqui, no meio de uma roça de calipo, como a gente fala. Os calipos estão... é calipo novinho. A roça não é muito velha não, né? E a gente está indo lá agora, opa, quase caí. Lá para a cachoeira do Bisungo por um trecho que eu não conheço. Mas é bonito de ver a fila aqui atrás de mim hoje com 40 alunos, 4 professores e 40 alunos. O Michel aí sempre com a gente na trilha. Bora lá, João Fraceto. Música 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 Olha lá, cachoeira do Bisungo. Demorou. Demorou. Demorou, mas a gente chegou. Olha lá. Olha só. Olha que coisa linda. Vamos mostrar lá para vocês. Opa. Olha lá. Agora, a Gurizada Pira. Uma das cachoeiras mais lindas do sul de Santa Catarina. A nossa frente. A grandiosa cachoeira do Bisungo. A gente está se sentindo. Vamos lá. 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 Pra fechar aí a escola Nós né Viemos aqui com o primeiro ano Olha lá atrás de nós A Cachoeira do Bizungo, famosa Cachoeira do Bizungo E essa gurizada doida aí que veio junto Né galera? Né o Daí? É nós na fria Valeu galera, vambora então Tchau tchau, vol de tudo E é isso aí Estamos aqui encerrando a nossa A nossa tríada do dia de hoje Já né, que tem que voltar pra escola Temos que voltar pra Criciúma E estamos aqui no retorno, fomos até o Bizungo Fazia tempo que eu queria trazer meus alunos aqui E apesar de parecer Não é nada assim tão perigoso não tá Porque não é um lugar assim Íngreme Não é um lugar assim com profundidade Só que A água tava um pouquinho gelada hoje Né? É legal, experiência bem bacana É, professora, experiência bacana O pessoal gostou Mas estão tudo cansados Mas Dá aí certinho atrás gente Aí ó, estão tudo curtindo Só sala de aula não dá galera Tem que vir com o pessoal aqui Em meia natureza Pra conhecer Né? Esse nosso lugar bonito Que é a nossa região Aqui Morro Grande né Esse aqui é o geocítio Cachoeira do Bizungo Que faz parte do Geoparque Caminhos do Quênis do Sul Valeu Fechou, pode todo mundo agora Já filmei, já fotografei Ficaram bonitos Assim espero Fui antes e ia cuidar da cabeça E batia a minha Jesus querido Socorro Vai lá Ivânia Ó a professora Professora dá conta Eu ia tirar o áudio Mas essa parte ficou legal Vou deixar Essa parte eu vou deixar o áudio Você não tem exibida né? Ali ó Agora vai a trilha Todo mundo agarrado aqui Tô aqui puxando a frente Aí ó Puxando a frente Agora vai Mudando o ritmo agora Hei já, hei já, hei já